MÚSICA MÚSICA Antes de vir embora, digo a Deus a toda a gente. Antes de vir embora, digo a Deus a toda a gente. Digo a Deus a toda a gente, oh bem para desta terra, eu vou feliz e contente. Deixo aqui um abraço para vocês, minha gente. Antes de vir embora, digo a Deus a toda a gente. Antes de vir embora, digo a Deus a toda a gente. Deixo também um abraço para seguir hoje o meu futuro. MÚSICA 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 Pientei de lado para lado Só fui para o restaurante E é que eu ouvi um bocado E agora, ó meus amigos Para quantos aqui estão Deixo-me aqui um abraço No fundo do coração Viva o povo português E viva a nossa nação E viva a estes tocadores Que eu nunca perco a mão E viva as turistas Que vão no meu coração E dá-lhe uma salva de palmas Para quantos aqui estão E obrigado, meus amigos Oliveiros, olivais Um abraço de carinho Que eu hoje nunca tomai E aí E aí E aí E aí o 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